Fala, gente! Vídeo novo aqui no canal com ela, Sweet Carol. Tudo bem? Oi, pessoal! Como é que você tá? Olha que honra, eu vim até a cidade dela. Itapira, bem-vindo! Cara, eu consegui me perder em Itapira. 77 mil habitantes. Estamos aqui nesse quartinho rosa, onde gravamos esse mês. Sensacional! Aqui, ó, a plaquinha de 100 mil inscritos. Eu chamei a Carol pra gente fazer o desafio musical famoso que eu faço com todo mundo. Será que eu vou ganhar ou será que eu vou perder? Com certeza, ele vai ganhar, gente. Porque eu não consigo ouvir música nacional. Eu tenho só algumas. Ai, eu não sei explicar. É muito peculiar e estranho de música. Então você vai ganhar, com certeza. Pra equilibrar, vamos falar palavras em inglês também. E aí, você topa? Topa, pode ser. Mas aí eu não ousa ver nada mesmo, porque eu não sei nada. Mas eu também, às vezes, tem música que eu não vou saber ter o refrão, mas vamos ver, né? A gente bate na perna quando souber, beleza? Primeira palavra. Luz. Nossa. Você é luz. Eu ia cantar. Ai, Felaí, Lula. Eu cantei. Só que eu não sei continuar também, só ter essa parte. Eu não sei de quem é. Quem é a música? Do Vando. Do Vando. Olha, a gente lembrando Vando. Mas às vezes dá um tilt no inconsciente que a gente lembra. Olha que legal. Você falou, não, eu só ouço música internacional e Vando. Né? Aqui, agora você já sabe. E Vando. É verdade? Sweet Carol gosta de Vando. Ai, eu quero a mão na orelha. Você sabe que esse negócio de mão na orelha, às vezes, entra em desvantagem. Porque eu sou maior, aí eu estou mais longe, né? Olha eu dando desculpa aqui, né? Então, aqui, ó, na sua. Estrela. Minha estrela perdida. Daniel, Daniel, não é verdade? Coloca minha estrela perdida. Casar. Quer, 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 quer casar comigo. Sem mais que bons amigos. Se você quiser, eu canto ela inteira. Bolei. Bolei. Bolei, hein? Eu, ó, do interior não conhece sertanejo. Eu faço vídeos pra dar sono, relaxar, eu tenho essa cara calminha, mas ninguém pensa que eu amo PSYDENS e ELETRON. Ninguém pensa que ela gosta de um Wesley safadão. Não gosto. Nada contra o pessoal, não gosto da música. Entendi. Última música em português. Ai, que é só até aí que eu posso ganhar ponto, né? Sol. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu canto. É, você conhece. Você é raio de... É daquilo. Agora, uma em inglês. Ixi, agora já era. Hurt. Você percebeu que eu nem levanto mais a mão. Eu já estou aqui embaixo, tipo assim, tranquilo. What is love? Oh, baby, don't hurt me. Agora eu vou saber. Heart. De coração. Let's my heart don't make me better. Vamos lá. Próxima. Shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Face, no, 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 no. Sabe o que eu pensei? Não tem aquela da Taylor Swift? Shake. Face, no, 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 no. Putz, é da Disney, meu. Shake, no, 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 no. É verdade. Vamos para a última. Ou seja, você pode empatar. Mas eu vou ganhar essa aí. Beauty. Beauty. You're beautiful. You're beautiful. Nada a ver. Valeu, vai. Beauty, não é beautiful. Não, mas é beauty. Não valeu, produção. Nada a ver. Produção, não valeu. É duas palavras diferentes. Beauty, fera. Ah, tá, tá. Beauty. Ah, não, sem a... Já sei. Beauty and the Beast. Agora valeu. Disney. Eu não conheço essa. A Bela é a fera. Então, quem ganhou? Ai, acho que eu ganhei. É, eu acho também. Acho que foi 5x3, né? Coisa, né? Foi muito tranquilo, muito fácil. Eu ganhei até com palavras inglesas. Eu tô internacional demais. Sensacional. Se inscreve aqui no canal. Não esqueça de se inscrever. Se inscreve no canal dela. O link tá na descrição do vídeo também. Curte, compartilha. E é isso aí. Até o próximo Uma Palavra, Uma Música com Zapa. Tchau. 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 Tchau.